Antes de trazer as notícias que eu separei, eu sempre gosto de trazer alguns pontos de vista que não necessariamente valem um vídeo só pra eles, mas acho importante a gente destacar porque eu acho que atrás de cada vitória tem muita coisa acontecendo. Os jogos do Campeonato Brasileiro de 2023, eles vêm tendo essa característica. São jogos muito intensos, com muitos elementos, são jogos que você sai assim, cara, cansado de ver, cansado de acompanhar porque, cara, tu é elevado ali ao máximo de pressão. Depois de Atlético e Grêmio, eu terminei a live, né, tomei um banho e sentei pra ver Fortaleza e Vasco. Eu tava cercando legal Fortaleza e, cara, também um jogo decidido nos detalhes, um jogo onde tudo poderia acontecer. Então, cara, esse Campeonato Brasileiro, ele vem sendo de uma carga emocional, uma carga de disputa, cara, gigantesca, assim, gigantesca, gigantesca, gigantesca. E quero trazer uma notícia antes das cinco notícias que eu trouxe, que é a tabela, né. A gente chega nesse momento do campeonato, faltando 27 rodadas, faltando 11 rodadas pra terminar o campeonato, o Atlético tá ali, mano. O Atlético volta, tá na briga. O Atlético, por exemplo, óbvio que esses times ainda vão jogar, mas passa um Flamengo. O Atlético abre dois pontos de um Fortaleza, o Atlético abre três pontos de um Fluminense, sabe. Então, se era um Atlético que já tava se afastando desse bolo, a vitória contra o Grêmio aproxima o Atlético da Libertadores, traz o Atlético de novo pra essa briga da Libertadores. E eu acho que essa é uma notícia, cara, impagável, assim. Acho que essa é uma notícia que a gente precisa comemorar, que a gente precisa festejar, porque a gente tem que tá no bolo, né. Eu falei antes do jogo, a briga do Grêmio era a mesma briga que a nossa. O Grêmio poderia abrir seis pontos do Atlético. E, naturalmente, você teria o Flamengo podendo abrir seis pontos, você poderia ter o Palmeiras abrindo seis pontos, você poderia ter o Bragantino abrindo oito pontos. Só que o Atlético falou, não, 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 não. Um ou outro pode até se distanciar, mas eu vou continuar na briga. Porque a briga do Atlético é a mesma desses times, cara. Você tem um Botafogo separado, que provavelmente vai ser campeão brasileiro. Mas o resto, repito, do segundo lugar ao nono, a briga é a mesma. Do Bragantino com 46 ao Galo com 40, tá todo mundo disputando, pelo menos, porque a gente pode ter, pelos resultados de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores, mais vagas sendo abertas, mas pelo menos cinco vagas. Sabe? Então, é Bragantino, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense, Flamengo, Fortaleza, Fluminense e Galo. São oito times pra cinco vagas. Três desses times, que todos são muito fortes, vão ficar de fora. Cinco vão se classificar. Se eu pudesse fazer uma aposta, se eu pudesse botar a mão no fogo, eu acho que o Atlético vai estar dentro desses cinco. Seja por Libertadores ou seja por pré-Libertadores. Mas essa vitória que a gente não imaginava, essa vitória que a gente estava preocupado se viria ou não, ela vem em um ótimo momento. Em um ótimo momento. Então, assim, pra mim essa é a grande notícia. A gente não saiu da briga. Estar na briga é muito importante. Vamos lá. Notícia de número cinco. Mais uma vitória fora de casa em um curto espaço de tempo. O Atlético, nos últimos cinco jogos, tem três vitórias. Contra a Internacional na Baixada e dois jogos fora de casa. Contra o Flamengo em Cariacica e contra o Grêmio em Porto Alegre. Por que eu tô falando isso? Porque a gente começa a fazer conta. A gente entra numa reta final de campeonato, faltando onze jogos. A gente começa a fazer conta. Quantos pontos precisa? Quantos pontos precisa? Quantos pontos precisa? E saber que esses pontos, eles podem vir tantos de jogos dentro de casa, quanto de jogos fora de casa, me anima. Saber que a gente pode, por exemplo, jogar no Allianz Parque, jogar em Itaquera e pontuar, porque esse time, ele sabe jogar fora de casa, porque ele tá acostumado a pontuar fora de casa, me anima. Eu acho que é uma notícia zaça. Jogar contra o Grêmio fora de casa foi só rentável em questão de vitória pra um time no campeonato até agora. O líder, Botafogo. Ninguém tinha tirado três pontos do Grêmio fora de casa. Dez times tinham feito nem um ponto. Se eu não me engano, Fortaleza e Red Bull tinham feito um. Então, assim, é uma vitória expressiva. É uma vitória muito grande. E a partir de agora, qualquer vitória fora de casa é expressiva, é muito grande. Assim como qualquer resultado positivo em casa, é obrigação. O Atlético, ele tem uma sequência onde ele pode se sair muito tranquilo. Que é pontuar no Rio de Janeiro, seja um empate, e depois América e São Paulo em casa. Se a gente consegue fazer esses sete pontos, que é o meu sonho, a gente vai pra 51. 51, faltando nove jogos, oito jogos. Cara, fazer dez pontos em oito jogos, fazer dez pontos em 24, o Atlético vai fazer. O Atlético vai fazer. Então, assim, esses próximos três jogos são fundamentais. Óbvio que tem os jogos na linha da Baixada, mas também tem o jogo contra o Botafogo. Eu vou mais confiante pra esse jogo contra o Botafogo. Número quatro. Kaique, Rocha e Hugo Moura viram opções confiáveis pra reta final de campeonato. Não só pelo gol, tá? Não só pelo gol. Eu já tinha elogiado o Kaique Rocha, eu acho que vinha num processo de crescimento. Foi péssimo em La Paz. Foi péssimo na eliminação da Libertadores. Mas já vinha fazendo atuações mais consistentes. No jogo contra o Bragantino, achei que já tinha ido muito bem. Um zagueiro alto, um zagueiro bom rebatedor, um zagueiro que te entrega, querendo ou não, até uma bola aérea ofensiva, como ele mostrou. E acho que a gente tá na hora de falar do Goumoura. A gente exalta, por exemplo, muito o Alex Santana, fala do Alex Santana isso, fala do Alex Santana aquilo. Mas, cara, o senhor Goumoura vem entrando e vem entrando bem nas partidas. O senhor Goumoura vem entrando, eu não vou falar que vem desequilibrando, mas entrega um futebol legal, agressivo na marcação, bom nas inversões, sabe jogar o jogo curto, sabe jogar o jogo longo. O Goumoura talvez viva o seu melhor momento de futebol com a camisa do clube atlético paranaense. Porque teve um momento que o Goumoura era muito exaltado, muito exaltado, e eu não achava que ele vivia esse grande momento. Mas hoje, o Goumoura já me empolga mais. Três, parece que encontramos a posição de Canobi Coelho, né? Se a gente vê as redes sociais hoje, a gente não lembra que Canobi Coelho são dois jogadores que têm uma relação extremamente conturbada, e são quase duas temporadas dos dois com a camisa do Atlético, de altos e baixo, em relação conturbada com a torcida, né? Porque os dois são jogadores que chegam bem, são jogadores que têm algum volume ofensivo ali, eu não vou falar nem habilidade, nem precisão, mas é um volume, são duas forças, chegam, vão para um contra um, tentam, erram, tentam de novo. E são dois jogadores que também têm essa capacidade defensiva. Então, eles tomando conta desse corredor como um todo, eu acho que o Atlético ganha potência física, eu acho que o Atlético ganha habilidade, acho que o Atlético ganha capacidade de pressão, como, por exemplo, sai o segundo gol. O jogo que o Coelho faz, cara, extremamente consistente. O jogo que o Coelho faz, extremamente consistente. Número dois, o general ainda pode fazer jogos de general. Eu tô batendo muito nessa tecla, porque eu vi muita besteira sobre o Thiago Heleno, né? Que o Thiago Heleno não era mais isso tudo, que o Thiago Heleno não poderia mais nos ajudar, que o Thiago Heleno isso, que o Thiago Heleno aquilo. Encarando o Luiz Soares, partida soberba do general, cara. Partida grande, grande, grande do general, Thiago Heleno. Partida assim que a gente olha e a gente fala, é esse o melhor zagueiro da história do Atlético. Porque quando as falhas acontecem, a gente começa a esquecer quanto o Thiago, ele foi e importante na história recente do clube. Mas uma partida como essa relembra outras várias contra a Rívia, contra a Boca, sabe? Thiago Heleno, ele é a história do Clube Atlético Paranense. Olha, o Thiago Heleno é um grande ídolo da história do Clube Atlético Paranense. Ele precisa ser respeitado. E o número um, pra terminar, pra mim a grande notícia é eu sair, cara, entusiasmado, empolgado, como vocês quiserem definir. Absurdo o primeiro tempo, né, gente? Absurdo o primeiro tempo. O que o Atlético fez no primeiro tempo, se aproximando, criando, construindo, criando de um lado, criando de outro, apurrando o greve pra trás, chegando com facilidade ao gol adversário, assim, pra mim, um dos melhores 45 minutos do Atlético na temporada, mas não é entre os 10 melhores, é entre os 3 melhores. O Atlético pegou um adversário forte, dominou o adversário forte, se impôs contra um adversário forte, mostrou que é grande. Mostrou que é grande. Há pouco tempo, há dois jogos atrás, né, basicamente, a gente pegou o pior time do campeonato e a gente se mostrou frágil. Hoje foi ao contrário. A gente pegou o melhor, um dos melhores visitantes do campeonato, um time fortíssimo contra o Grêmio, e a gente falou, ei, 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 calma aí, rapazinho, somos o Atlético, vocês vão ter que respeitar a gente. E eu acho muito importante o Atlético cobrar esse respeito, acho muito importante o Atlético bater no peito e falar, cara, beleza, mas a gente sabe jogar futebol também. Zappelli jogou muito, Bueno jogou muito, Canobi e Coelho, cara, eu já elogiei aqui no vídeo, então, assim, primeiro tempo pra recortar e servir de exemplo. Se o Atlético fizer um primeiro tempo desse contra o Botafogo, o Newton Santos, com tudo que eu vi de Botafogo e América, não sei se a gente dificulta a vida dos caras também, não, acho que dificulta, acho que dificulta. Valeu, pessoal, tamo junto, é nóis, forte abraço, agradeço vocês por toda a moral, e é isso, valeu, 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 valeu.